Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente pra ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo pra ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo pra entender exatamente o que você precisa pra ter esses resultados ou até mais É, não, uai, eu sendo cego? É lógico Uai, é igual o Faro, por exemplo, trair o cego é muito fácil É simplesmente, fica calado É fácil, é Agora geme, baixo Geme, baixo É, o cego tem ouvido de cachorro, né? De morcego, né? Puta radar, né? Ouvi por trás da parede, né? Puta radar Gente, eu tava namorando, menina, aí no sofá da casa dela, que é treino toda Comecei, pegou embalo, né? Mão naquilo, pôs a mão assim na área de lazer, atirava, punha, atidava Eu falei assim, meu bem, você nunca amarrou uma micharia assim? Eu falei assim, ah, com o meu pai na nossa frente, no sofá sentado, não dá O pai da menina tava no sofá Eu falei, ô senhor Zé, beleza? E o cara, e o Fábio já ganhou Dando dedada E o pai sentado Oi gente É pra ser foda, porque o cara não tem muito Ele vai falar o que, velho? Dando dedada O filho da puta é cego, ele não tá me vendo E o filho só dedando Agora é muito sacanado o pai, sabendo que eu sou cego, eu tinha que chegar Ô Magela, beleza? Estou aqui sentado na sua frente Você é safadão, Magelo? Você é safadão mesmo? Não, é... Normal ou normal? Normal, eu sou tímido Você é tímido, Magelo Eu quero saber exatamente isso Quando é que você perdeu a virgindade? Conta essa parada aí Ah, menina, é o seguinte A minha virgindade, eu falei o seguinte Antigamente... Agora, pera, desculpa Eu não posso lembrar O pai da menina E o cara da bateria do Elton John Só o chimbau Eu tocando piano E o pai... E o pai fez isso, caralho E a menina tirando E a menina tirando o cara dentro do puta DJ Desculpa, Magelo O pai dela é bacia Eu não dou uma porrada nem Porque ele é cego, é pecado Que do caralho, velho Mas antigamente Antigamente as pessoas Era tudo muito mais difícil de namorar Hoje tá mais liberal Sim, sim, sim Antigamente, como tinha Muita fazenda, muito mato Então o pessoal, cada um Dava um jeitinho, né? Um se satisfazia Mas como é que foi a sua primeira vez? Me conta essa história Não, vou contar agora Bora Boa, boa Porque eles satisfaziam assim Um com os outros O famoso trenzinho Uns queriam ir na frente Uns faziam questão de ir pra trás Que negócio todo E o pessoal apelava pra fauna e a flora, né? Ah, é? O pessoal Uns usava melancia Furava melancia Põe em cima da mesa Agora tinha bananeira também Diz que a galera põe no micro-ondas Pra dar uma esquentada E a bananeira A galera põe melão no micro-ondas Que situação, velho Não, e a bananeira A bananeira Você dava uma encoxada Ela era assim Diz que era mais gostosinha Agora a outra Galinha A tua primeira vez Você com bananeira? Não, vai escutando A gente tinha cabritinha E a cabrita Eu não fazia isso E a cabrita era muito generosa Você coisava com ela assim É boa, né? É gostosinho Puta que pariu Eu falei com o Caquinho Caquinho, você já pegou uma cabrita? Ele falou Imagina um aleijado Em cima da cadeira de roda Correndo atrás da cabrita No morro Não tem possibilidade disso Nenhuma Zero Bom, aí eu fiquei sabendo Como é que você namorava? Como é que foi a tua história? Foi assim Aí eu fiquei sabendo Que tinha boneca inflável E aí eu comprei É, ué? Mas eu tenho boneca inflável Com a mulher do Flávio Foi igual a velha surda É uma mulher de borracha Sim Beleza, hein? Aí eu Eu tava no desespero Como diz o Caquinho Big Dog Eu tava quase pedindo a minha própria mão em casamento Tava quase que dando leja Vou comprar uma, né? Pedi a mão em casamento É maravilhoso Pedi a mão em casamento Aí, menino Eu comprei E veio E foi um custo Que eu não tinha idade Eu era de menor ainda Ah, você não podia Não podia pegar a encomenda Mas aí o cara ficou com dó de mim Aí eu cheguei lá em casa Tinha um sótão Tipo uma laje, né? Aí eu abri assim, menino Não veio a bombinha de encher Puta Vai na boca mesmo Aí, menino Parecia que eu tava enchendo Um pneu de Um pneu de trator Aí, menina Ela foi começando a tomar forma Eu fui pôr na mão assim Não, lisinha Toda depilhadinha Foi que maravilha Porque, geralmente A mulher É que enche a gente, né? A mulher é que enche a gente Sim, sim, sim Você não tem sogra Não tem mãe Ele é calado Também é outra vantagem Aí eu fui soprando Soprando, soprando Pronto Botei o pino Ai, vai ser agora Passei a mão nas coxas dela Nos seios Passei a mão assim No rosto dela Aí eu notei Essa boneca veio estragada Veio de fê Porque a boca dela tava assim Ela tava com a boca Falou assim Pô, tá cantando ópera, caralho Tá com defeito aqui Bora, agora que ele entendeu Ai, caralho Ai, meu tio Tiraram a forma Ela cantando aqui Aquela boca Aquela boca Aquela boca Em forma de ó É Aí eu falei Vê com defeito Masa, vai ser a minha primeira vez Aí beleza, menino Com o coração na mão Eu subi em cima E que eu subi em cima Pá Explode Imagina a cena Eu tinha colocado A filha de uma égua Da boneca Em cima de um prego Desse tamanho Nossa, velho Então quando eu falei Magera Como foi a sua primeira vez Foi um estouro Você sabe o que a boneca Tem aquela boca? Pra você enfiar a piroca Não, é porta-ovo Porta-ovo Dependendo do tamanho Cabe dois Cabe Cabe E aí você comprou outro Ou não, Magera? Não, não Aí eu já Completei 18 anos Naquela época É só completar 18 Que é pra zona Já ia pra zona direto É, tinha uma zona Famosa Zezé Zezé Era uma sala imensa Cheia de banco Eu ia enxergar um pouquinho Mas levei um amigo meu Pra fazer uma triagem Ah, sim Pra me falar Qual que era a mais gostosa Mas o Ray Charles Via pelo pulso O filme Ray Ele apertava o pulso O Ray Charles Que ele apertava pelo pulso Ele sabia se a mulher Você era magrinha Eu prefiro pegar na bunda Mas aí Antigamente Olha que coisa ridícula Ficava assim Aquele monte de banco Aí as meninas chegavam As tias chegavam Vamos fazer neném Fala, que isso Fazer neném Que tu é esquecido Aí menina, eu cheguei O cara me indicou uma lá Esse teu amigo É, meu amigo Niquel Quer tirar a roupa Eu tirei a roupa Nós começamos a fazer o negócio Ela Ai, gostoso Pô, mas que mulher falsa Nem começou Uma falsidade Parecia que era o taxímetro Ganhar pro menino Ah, vou acabar isso aqui Logo com três, cinco O cara é cego É, é Mas foi horroroso Horroroso Uma porcaria Negócio mecânico Ridículo É Agora o primeiro beijo Quer saber como é que foi? Ah, eu quero O carioca Eu Quase cego E os meninos contando casos de seca Negócio todo E eu sempre falava Que eu já tinha feito Já tinha beijado Mas era Como é que você gosta de beijar? Falei, com a boca bem fechada Eu falei, o quê? Falei, dei mancada É boca aberta Não, irmão, com os olhos fechados Como se adiantasse alguma coisa E aí No teu caso Eu não entendia nada Eles me falavam de sexo oral Aí eu falei, o que sexo oral? Será que tem a hora certa? O que que era? Aí quando me explicaram o que que era sexo oral Eu falei, credo, que nojo Ô gente Não gostou? Eu achava Como é que eu era bobo, meu Deus Você não sabia como que era bobo Aí Eu Quando eu estudava em colégio normal Eu ficava prestando atenção na sala Estudava na casa dos amigos E um dia eu fui estudar na casa da amiga minha Que ela ia ler pra eu decorar Tá Aí chegou lá Você não tinha material em braile, nada disso Não, não Eu sou um cego tiririca Eu não sei Não sei ler braile Ah, você não sabe, tá Aí Eles falaram que eu Que eu ia continuar enxergando um pouco E que quem estudava no Instituto São Rafael É Ia todos ficar cegos Eu fiquei cego e fiz até a oitava série Entendi Aí eu falei assim Você tá sozinha? Tô É mesmo? Seu pai e sua mãe Ah, as voltas de noite Eu falei, ó Não, tá aí sim, hein Aqui hoje vai ser hoje, meu Eu pedi Eu falei assim Vamos dançar se tem música aí Antigamente era LP, né? Isso Colocou uma música Comecei a dançar com ela Nunca tinha dançado Foi um dos meus dois pés Em cima dos dois pés Dela Eita Mas deve ter ficado A madeira do papai Deve, ficou Ficou tinino E o zóio não enxergava Triscante Aí Aqui eu falei assim Você não quer Não dá um beijinho? Aí ela ficou calada Como quem cala consente Você foi pra frente Aí eu já sabia Que beijaram com a boca aberta Abri minha boca Fui chegando na boca dela Quando as bocas se encontraram Carioca e bola Que susto que eu tomei Porque até então Eu sabia que o beijo Era com a boca aberta Eu não sabia Da língua Que ele tinha participação especial Da língua Quando eu notei aquela língua Entrando na minha boca Foi que nem cisco no olho Não tive dúvida Dei uma mordida Na língua dele É, meu, Magela Quase que eu decepo A língua da menina Magela Não, é o primeiro beijo A gente nunca esquece Principalmente ela Essa coitada Nunca esqueceu mesmo Você quase arrancou A língua dela fora Que merda, hein, cara Obviamente acabou A brincadeira ali, né Você não perguntou Pra alguém Como beijava a Magela Ah, é o que eu falei Você era tímido Você foi muito tímido E falava que sabia de tudo Não sabia porcaria nenhuma Então Então foi assim As experiências De sempre Do cego E o cego Tem muito pouca namorada Por motivos óbvios Você tá num restaurante Você dá um bisu Na perna da menina cruzada Ela olha pra você E dá uma piscada O carioca, por exemplo Que tá em cena Ele dá um bisu Vê uma menina lá É, o olhar O olhar fala muito Você vê o cabelo Você vê Aí você fala O carioca fala consigo Olha aqui, ó Aquela Um bilhetinho Isso antes Agora não Que o Paolo Agora ele tá sério Seríssimo É Aí o cara No camarim Já arrumava um esquema E eu Aquele voo cego Só tô escutando risada Como é que eu vou saber Pela voz é difícil E a voz engana Engana muito Eu sei Pelo amor de Deus Eu enxergando Eu sei que a voz Mas o coitadinho Funciona Não funciona Não, Magela Por exemplo Você tá conversando Com a menina Você fala assim Eu nunca dancei Aí você começa Aí você me ensina A dançar A encosta Porque o contato do corpo Fala muito também Já que ele não tem O recurso do olhar Que é muito importante No flerte Certo? Não, por isso que o cego Gosta muito de mulher Que usa minissaia Cabelo longo Ah é? Exatamente pro toque Pro toque É, pra poder encostar O mal duro deve ser Pra ele chegar Ele não sabe Mas faz amizade Pior é você Aí do nada Ele fala Pô, ensina a dançar Eu nunca dancei Aí dança e encosta Pra você deve ser O flerte Deve ser o corpo a corpo E vai que eu pego Uma dama de paus Então Mas tá vendo Quem mandou Não estudar braile? Esquito rola Igual O Tinder tá em Tá bombando, né? O Tinder É Você usa, né? Não, não Ele usa Porra Ele enxerga Eu tenho um amigo meu E ele foi pro Tinder Tá lá, conheceu Uma menina lá E tá conversando com ela Uns três meses Eu tinha uma gravação Aqui na Record E ele veio comigo Aí ele falou Magela É que eu vou Ela Eu tô conversando com ela aqui E Ela pode dormir aqui No meu apartamento Falei assim Pode Mas você não conhece A menina Não, não A gente tá conversando Em três meses Então beleza Vai nessa Aí ele chamou o táxi Ele falou Daqui a pouco eu volto, hein? Se eu não voltar É porque o negócio Beleza Foi Dez minutos depois Ele voltou Magela Ele me chama de Tchela, né? O Diogo Boicotó Lá do Nova Alimentação Tchela, Tchela O que foi, Jô? Tava chovendo Ele desceu Pagou o táxi A menina desceu Shortinho, curtinho Chegou Deu três beijinhos Ele deu três beijinhos nela Aí ele falou assim Nossa, tá chovendo muito Aqui em São Paulo, né? Ah, mas tá uma Essa cidade, gente É um absurdo Essa cidade Aí ele falou Peraí Peraí o quê? Nós já não tinha combinado Senão o cara não combinava Vem saber Que eu sou assim Aí ele falou Não, não Ô táxi Vamos Volta Não deixou nem embora o táxi O táxi levou-la E ele pagou Cem reais Por três beijinhos Olha aí, ó É beijinho caro, velho Eu falei Diogo Tem uma zona ali Pé da rodoviária Em Belo Horizonte Com cem reais Você faz a festa Você pegava três Ele no self-service Sem balança Calígula Fazia calígula Caralho É o tipo da coisa Assim, o combinado Não é errado Só que ele Ele não Não olhou a foto Se bem que foto engana também, né? Também Pra caralho Principalmente 하세요 Anderson Ganjas Mira Caio Saio Saio Boa Ba Boa 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 Haio Boa